Aluno de Ados e Menezes, pertencente aos gados, passe o pelotão Águia. O senhor não vai passar o pelotão ao meu comando não, né? Seu comando... Ai meu Deus! Dá pra água, 25! Seu apagadão, dá pra água! Dá pra água! Porra água! Porra que facilite! Esse aluno é um louco! Só pode ser filho de sesrentual, dá um louco! Fique em pé, 47! Fique em pé! Fique em pé, 47! Fique em pé! Fora, 27! Fora! Eu não tô na costa! Maninha! Deu noz! Deixe, forte! Obrigado, 47! Obrigado, 47! Bora! Deu noz! Bora! Bora, xerife! Deixe! Esquece esse dudo de xerife depois! Bora xerife, você está no doido xerife Você está no doido Zero um Zero um Apresente sua farândula Vai lá Descansar